Metabolismo e genética. E por que eu quero conversar com vocês sobre isso? Porque eu acho tão interessante, eu recebo mensagem às vezes das pessoas. Renato, o meu metabolismo é uma porcaria. Eu não posso comer um chocolate. Se eu comer um punhadinho assim de carboidrato, eu estufo. Logo, meu metabolismo é muito ruim. Ou, Renato, o meu metabolismo é muito acelerado. Eu como, 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 como e não ganho nada de massa muscular. Não subo um quilo. Vamos entender o conceito do que é metabolismo e o que é genética? Porque quando isso vem, vem remendando numa outra frase. Renato, o meu metabolismo é muito ruim. Essa minha genética não me ajuda. Opa! Houve aí uma certa associação que nem sempre faz parte da mesma coisa. E eu vou explicar por quê. O que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de transformações que ocorrem em seu corpo. E essas transformações que ocorrem em seu corpo, basicamente, são reações químicas. O que então é metabolismo? Produção de hormônios, digestão dos alimentos, produção de enzimas. Reações químicas que ocorrem em seu corpo a todo momento que te mantém vivo, ativo, pensando, respirando, digerindo alimento, absorvendo nutrientes, realizando excreção daquilo que não te interessa. Isso é metabolismo. Então, metabolismo não é só você ser gordo ou ser magro. Metabolismo é tudo o que acontece dentro do seu corpo de transformações e reações químicas. Tá? Então, quando a sua tireoide produz hormônios que regulam o seu metabolismo, é nada mais do que hormônios reagindo quimicamente. Tá? Tchau.